Olá gente boa, tudo bem com vocês? Meu nome é Alisson e hoje eu gostaria de dar sequência aqui ao livro Textos Básicos de Antropologia organizado pelo Celso Castro e publicado pela editora Zahar A gente já falou do primeiro capítulo que foi sobre evolucionismo cultural já falamos sobre o segundo capítulo que foi sobre difusionismo e agora a gente vai falar do terceiro capítulo que é sobre Franz Boas e o título do capítulo é Franz Boas e o novo método da antropologia a gente sabe que o organizador primeiro faz uma introdução e depois ele apresenta o texto ou excerto de texto do autor propriamente dito antes de falar sobre a introdução do organizador é preciso a gente relembrar aqui alguns conceitos do evolucionismo cultural e da escola difusionista para que vocês possam acompanhar aqui as críticas de Franz Boas bom, o evolucionismo cultural ele buscava explicar porque que há uma diversidade da cultura humana no mundo ele explicava isso com base na ideia de que há uma unidade psíquica entre a humanidade e que ela é responsável pelo desenvolvimento progressivo da cultura dos povos saindo da selvageria seguindo para a barbárie e da barbárie até a civilização então se há uma diferença de cultura é porque alguns povos ainda se encontram na selvageria outros se encontram na barbárie e aí os ocidentais estariam na fase da civilização já a escola difusionista ela busca explicar porque que em diferentes regiões do mundo há fenômenos semelhantes mesmas invenções mesmas instituições ou similaridades semelhanças e aí ela combate o evolucionismo cultural dizendo que um povo que estaria assim mais atrasado ele não poderia de uma hora para outra com base na unidade psíquica da humanidade espontaneamente dar um salto evolutivo e desenvolver aí uma invenção ou instituição mais avançada que ao invés de você buscar a explicação nessa unidade psíquica você deveria buscá-la no contato entre os povos contato que pode ter vindo da guerra ou do comércio ou mesmo no hiper difusionismo dizendo aí que a primeira civilização foi o Egito e que todas as demais vieram aí com base no contato com o mundo egípcio só relembrando o texto do evolucionismo cultural foi o texto do Lewis Morgan a sociedade antiga e o texto da escola difusionista foi o texto do Elliot Smith que é a difusão da cultura bom, dito isto vamos aqui a introdução do Celso Castro ao Franz Boas ele faz primeiro uma breve biografia e depois é um resumo do texto que segue bom, na biografia ele fala então que Franz Boas nasceu em 1858 e morreu em 1942 então ele é um cara aí de meados do século XIX até meados do século XX viveu aí 84 anos nasceu na Alemanha estudou física geografia e antropologia física aí em 1883 e 84 ele convive com esquimós em Beifin no Canadá e estuda eles já com o método aí do trabalho de campo com observação participante esse método que vai se tornar aí uma espécie de identidade da disciplina da antropologia ficou consagrado no livro do Malinovski Os Argonautas do Pacífico Ocidental mas o organizador chama atenção aqui que 39 anos antes de Malinovski Boas já havia realizado a observação participante bom, aí em 1886 Boas se muda para os Estados Unidos vai estudar a sociedade indígena dos Kwakutiu hoje conhecido como Kwakawaku e em 1896 ele vai aqui numa conferência da American Association for the Advancement of Science expor o texto que a gente vai estudar que se chama As Limitações do Método Comparativo da Antropologia aí vem o resumo da obra conforme o organizador então ele diz que antes de Boas fenômenos semelhantes eles tinham a pressuposição de que eles teriam as mesmas causas no caso aí da unidade psíquica da mentalidade humana e que Boas na verdade acha que deve-se pressupor um desenvolvimento independente ou um contato entre os povos ainda ele diz que o novo método que é o que Boas propõe ele não faz uma comparação para retirar daí uma generalização ele diz que primeiro é necessário estudar territórios pequenos restritos bem definidos para daí comparar esses territórios e aí por um caminho indutivo chegar a uma generalização um outro ponto que o organizador chama atenção que é importante é que antes de Boas se falava de cultura no singular como um grande caminho da humanidade na evolução cultural e depois de Boas passa então a ter uma compreensão de que existem culturas particulares em suas especificidades cultura aí no plural bom, antes de seguir para o texto eu queria só fazer uma ressalva aqui ao comentário do organizador porque Franz Boas de fato faz sim uma crítica ao evolucionismo cultural com essa pressuposição de que a unidade psíquica da humanidade seria aí a causalidade psicológica única dos mesmos fenômenos de fato também isso é bem presente nesse texto que a gente vai ver porém o organizador ele dá a entender que Boas concorda com a explicação da escola difusionista isso fica patente no seguinte trecho para Boas antes de supor que fenômenos aparentemente semelhantes pudessem ser atribuídos às mesmas causas como faziam os evolucionistas era preciso perguntar para cada caso se eles não teriam se desenvolvido independentemente ou se não teriam sido transmitidos de um povo a outro então aqui segundo o organizador você não deve ter o pressuposto do evolucionismo cultural mas você deve ter o pressuposto de que se de fato são os mesmos fenômenos eles devem ter tido ou um desenvolvimento independente ou um contato cultural entre os povos então a ressalva que eu faço é que deveria ter ficado só na primeira parte e que para Boas o pressuposto é de que houve um desenvolvimento independente e Boas também criticaria o pressuposto de que houve um contato cultural entre os povos então para justificar essa crítica eu cito aqui a seguinte parte do texto de Franz Boas enquanto enquanto anteriormente identidades ou similaridades culturais eram consideradas provas incontroversas de conexão histórica ou mesmo de origem comum a nova escola se recusa a considerá-las como tal interpretando-as como resultado do funcionamento uniforme da mente humana quer dizer a nova escola se recusa a interpretar como um funcionamento uniforme da mente humana mas também se recusa a pensar o pressuposto de uma conexão histórica entre os povos ainda contra a escola de fusionista há uma outra passagem dessas observações deduz-se que quando encontramos traços de culturas singulares análogos entre povos distantes pressupõe-se não que tenha havido uma fonte histórica comum mas que eles se originaram independentemente ou seja entre povos distantes não houve uma fonte histórica comum que poderia ser esse contato entre os povos mas que eles se originaram independentemente agora a crítica ao evolucionismo e ao pressuposto ao postulado da unidade psíquica da humanidade é muito mais frequente no texto mesmo por exemplo aqui o fato de que muitos aspectos fundamentais da cultura sejam universais ou que pelo menos ocorram em muitos lugares isolados quando interpretado segundo a suposição de que os mesmos aspectos devem ter se desenvolvido sempre a partir das mesmas causas leva a conclusão de que existe um grande sistema pelo qual a humanidade se desenvolveu em todos os lugares e que todas as variações observadas não passam de detalhes menores dessa grande evolução uniforme é claro que essa teoria tem como base lógica a suposição de que os mesmos fenônicos devem-se sempre às mesmas causas então Boas critica essa noção de que mesmo os fenômenos tem as mesmas causas a mesma origem seja essa origem uma conexão histórica entre os povos seja essa origem a ideia de uma unidade psíquica da mente humana que seria uma lei geral de desenvolvimento da cultura os mesmos fenômenos seriam a ideia de que há uma vida futura uma vida após a morte ou ainda o xamanismo subjacente aos povos ou o domínio sobre o fogo ou a invenção do arco e flecha ou ainda estruturas gramaticais elementares então Boas diz que quando se classifica esses fenômenos e os agrupa essa noção de que há mesmos fenômenos deve ter o pressuposto então de um desenvolvimento independente até eles e não de que eles tiveram as mesmas causas Boas ainda se levanta duas questões então quais as origens desses fenômenos e também como que eles se afirmam em cada cultura porque não necessariamente porque apresentam semelhanças esses fenômenos é que eles teriam aí a mesma manifestação em cada cultura um exemplo de Boas é a máscara então ele fala assim o uso de máscaras é encontrado num grande número de povos a origem do costume não é absolutamente clara em todos os casos mas podem se distinguir com facilidade algumas formas típicas de uso as máscaras são usadas para enganar os espíritos quanto a identidade daquele que as usa o espírito da doença que pretende atacar a pessoa não a reconhece quando ela está de máscara e esta serve assim como proteção em outros casos a máscara representa um espírito personificado pelo mascarado que dessa forma afugenta outros espíritos hostis outras máscaras ainda são comemorativas o mascarado encarna uma pessoa morta cuja memória deve ser relembrada máscaras também são empregadas em representações teatrais para ilustrar incidentes mitológicos então sob a aparência de que uma máscara num povo e outra máscara num povo se trata do mesmo fenômeno na verdade a máscara pode se afirmar com várias funções diferentes entre os povos bom então essa era com relação a segunda pergunta como os fenômenos se afirmam entre os povos e com relação a primeira pergunta qual a origem dos fenômenos que a gente deve ter o pressuposto de um desenvolvimento independente então deve-se isolar e classificar ou as causas ou as variantes as variantes externas geográficas e as variantes internas da mentalidade de cada povo também com relação a constatação de um mesmo resultado por exemplo a formação de tribos deve-se levar em consideração se essa formação se deu pela associação de tribos ou pela desintegração desintegração de uma tribo e a diferença dos processos de formação de tribos pela associação ou desintegração devem ser levadas em consideração então vamos partir aqui para algumas citações de boas a respeito do método que ele propõe diz ele temos outro método que em muitos aspectos é bem mais seguro o estudo detalhado de costumes em sua relação com a cultura total da tribo que os pratica o estudo detalhado de costumes em sua relação com a cultura total da tribo que os pratica em conexão com uma investigação de sua distribuição geográfica entre tribos vizinhas propicia-nos quase sempre um meio de determinar com considerável precisão as causas históricas que levaram à formação dos costumes em questão e os processos psicológicos que atuaram em seu desenvolvimento mais adiante ele fala amarrar fenômenos na camisa de força de uma teoria é o oposto do processo indutivo pelo qual se podem derivar as relações reais de fenômenos definidos mais adiante sua aplicação se baseia em primeiro lugar num território geográfico pequeno e bem definido e suas comparações não são estendidas além dos limites da área cultural que forma a base de estudo apenas quando se obtiverem resultados definidos com relação a essa área será lícito estender o horizonte além desses limites ainda mais adiante a investigação histórica deve ser o teste crítico demandado pela ciência antes que ela admita os fatos como evidências a comparabilidade a comparabilidade do material coletado precisa ser testada por esse meio e cumpre exigir a uniformidade dos processos como prova de comparabilidade e por fim se a antropologia deseja estabelecer as leis que governam o desenvolvimento da cultura ela não pode se limitar a comparar apenas os resultados desse desenvolvimento sempre que possível deve comparar os processos de desenvolvimento que podem ser descobertos por intermédio de estudos das culturas de pequenas áreas geográficas bom, então o que Boas está falando aqui é que você não deve comparar os resultados e sim os processos e que primeiro você deve estudar a cultura dos costumes detalhados de um povo com relação a sua cultura total e isso numa área bem delimitada para daí por um método indutivo comparar com outras áreas bem delimitadas para daí sim começar a pensar numa lei geral que governa a cultura bom, espero que tenha sido proveitoso para vocês muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final um abraço e tchau